Música Há momentos na vida que você enfrenta determinadas situações onde você diz ou Deus faz um milagre ou eu não saio dessa Há momentos em que os seus recursos acabam Tudo que você conhece não traz esperança para você Você chega no fim da linha no fundo do poço Nesta hora e mesmo assim você ainda pode ter esperança O texto que nós vamos ler fala sobre isso Abra sua Bíblia em Lucas Capítulo 5 Versos 12 a 16 Lucas 5, 12 a 16 E esse texto Diz assim Aconteceu Que estando ele Jesus numa das cidades Veio a sua presença um homem coberto de lepra Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra Suplicou-lhe Senhor Se quiseres Podes purificar-me E ele estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E no mesmo instante Ele desapareceu a lepra Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém o dissesse Mas vai Disse Mostra-te ao sacerdote E oferece Pela tua purificação O sacrifício que Moisés Determinou Para servir de testemunho Ao povo Porém o que se dizia A seu respeito Cada vez se divulgava Se divulgava mais E grandes multidões Afluiam Para o ouvirem E serem curadas De suas enfermidades Ele porém se retirava Para lugares solitários E orava Este milagre de Jesus Cristo Está registrado Nos três evangelhos sinóticos Mateus Marcos E Lucas Apenas Mateus Coloca este milagre Dentro da Geografia do tempo certo Mateus nos informa Que este milagre Aconteceu Imediatamente Após Jesus descer Do monte Onde pregou O seu conhecido sermão Chamado Sermão do monte Depois de Apresentar Os grandes Ensinamentos Do reino Agora Jesus Prova a sua autoridade Realizando Um grande milagre Muito provavelmente Deve ter sido Em Cafarnaum Ou outra cidade Às margens Do mar da Galileia Uma vez Que este monte Ficava exatamente De fronte do mar Da Galileia E então E então você Nota aqui Que Um homem Que o doutor Lucas E Lucas Que era médico É o único Que faz Esse registro Um homem Coberto De lepra Isso mostra Que a enfermidade Estava no seu estado Mais avançado Se aproxima De Jesus E diz Marcos Que ele se prostra Diz Mateus Que ele adora E diz para Jesus Senhor Se tu quiseres Tu podes purificar-me Marcos Nos informa Que Jesus Cheio de compaixão Diz Tocou E disse Quero Fica limpo Imediatamente Vão ficou limpo Então Jesus Dá uma ordem Para ele Não contar Nada Para ninguém Mas ir ao sacerdote Oferecer o sacrifício Que a lei de Moisés Exigia E então Retornar A sua casa E certamente A sua lida A luz Desse texto Eu quero então Destacar aqui Alguns pontos Para a nossa reflexão Primeiro Vamos olhar A situação Do doente Do doente Olha o versículo 12 Comigo Aconteceu Que estando ele Numa das cidades Veio a sua presença Um homem Coberto de lepra Irmãos É curioso Que Lucas O médico É que detalha Esse ponto Ele não era um homem Leproso Apenas Ele era um homem Coberto de lepra A lepra Era uma doença Progressiva Havia Para vocês Terem a ideia Na época Setenta e duas Formas Curáveis E incuráveis De lepra A palavra Lepra E o verbo Ficar leproso Significa Descascar Era uma espécie De alergia Da pele em geral Mas Havia outros Aspectos Dessa doença Que inclusive Deixava A pessoa Deformada A carne Ia apodrecendo Os centros Nervosos Iam ficando Afetados E a pessoa Ia ficando Num estágio De Apodrecimento Em vida A pessoa Virava Uma carcaça Humana Certamente Quando uma pessoa Era descoberta Com lepra E era o sacerdote E era o sacerdote Que dava Esse diagnóstico Imediatamente Essa pessoa Tinha que ser Retirada Do convívio Da família Da sociedade Da sinagoga E ser isolada Num leprosário Às vezes Numa caverna E ali Passar o resto Dos seus dias Nesse estágio Progressivo Da doença Apodrecendo Até o final Da sua vida Este homem Já estava Num estágio Avançado Da doença E por isso Lucas diz Que ele estava Coberto De lepra Talvez Deformado Talvez Com a carne Apodrecendo Talvez Envolto Em trapos E a sua carne Misturando Com os trapos Apodrecendo Este homem Mal cheiroso Este homem Num estágio Deplorável E é esse homem Nesse estado Já Sem qualquer esperança É que se aproxima De Jesus É curioso Que a lepra Era mais do que Uma doença Na época A lepra Era um símbolo Da ira de Deus Tem três casos Na bíblia De lepra Que eram Reflexos Da ira de Deus Rebelião No caso Da Miriam Irmã de Moisés Mentira No caso De Giazi Companheiro De Eliseu E orgulho No caso De o rei Usias A lepra Tinha uma conexão Muito estreita Com o pecado Se não vejamos Ela era mais profunda Do que a pele Diz a bíblia Em Levíticos 13 e 3 Pecado É profundo Ele não é apenas raso Não A lepra Separa Como o pecado Separa Isaías 59 e 2 A lepra Insensibiliza É por isso Que muitas pessoas Descobrem Lepros Então Lepros Quando cai Uma água quente Ela não sente nada O pecado Vai insensibilizando As pessoas A lepra Deixa marcas No corpo Deformações O pecado Deixa deformações No caráter A lepra Contamina O pecado É assim Se você anda Com gente Que está vivendo Uma vida errada Você acaba Imitando aquele comportamento Errado Contaminando A lepra Deixa a pessoa Impura O pecado Também deixa Finalmente a lepra Mata O salário do pecado É a morte Este homem Estava portanto Em uma situação Irremediável Não havia solução Para ele Na medicina Não havia solução Para ele Na religião Na religião judaica Não havia solução Para ele Em qualquer recurso Da terra E mesmo Nessa situação Esse homem Vai A Jesus Como é que ele Chega diante de Jesus Confira aí comigo Versículo 12 Veio a sua presença Ao ver Jesus Prostrou-se com o rosto Em terra E suplicou-lhe Senhor Se quiseres Pode purificar Ele chega de forma humilde Ele não chega Fazendo exigência Ele chega adorando Ele chega confiando Que Jesus tem poder Para resolver o problema dele Se tu quiseres Ele chega reconhecendo A soberania de Jesus E submetendo A vontade soberana dele Se tu quiseres Tu podes Ele reconhece Que Jesus pode O que ele não pode Tu podes Purificar-me Eu não sei Que tipo de problema Você trouxe aqui Nesta tarde Louvado seja Deus Você não está com lepra De uma enfermidade física Mas o pecado É pior que a lepra A lepra Só pode matar o corpo O pecado Mata o corpo E destrói a alma Hoje você pode Também vir a Jesus E encontrar Solução Ainda que o seu problema Seja humanamente Insolúvel Mas note comigo O segundo ponto aqui Que depois Do doente Vem o médico Ele reconhece No verso 12 Que esse médico É onipotente Se tu quiseres Tu podes Qualquer médico Por mais Instruído Ou experiente Ou conhecedor De toda a gama Da ciência E dos ramos Da medicina Ele tem Limitações Mas esse homem Reconhece Que Jesus É um médico Que não conhece Limitações Ele não sabe O que é Causa perdida Ele não sabe O que é Problema insolúvel Ele não sabe O que é Uma vida Irrecuperável Ele não sabe O que é Um pecado Que não possa Receber perdão Onde há Quebrantamento E arrependimento Então ele vai A Jesus Agora notem Comigo o médico No versículo De número 13 E ele Jesus Estendendo a mão Tocou Lhe dizendo Quero Fica limpo É curioso Que um leproso Não podia ser tocado Se um puro Tocasse um leproso O puro Tornava-se Impuro Mas Jesus Sendo puro Toca o impuro E não fica impuro Mas torna o impuro Puro Ele muda o quadro Ele reverte a situação Mas Marcos nos informa Que o Senhor Jesus Toma duas atitudes Primeiro Ele se compadece Daquele homem Segundo Ele toca aquele homem Por que Jesus Toca aquele homem? Por que Jesus Não o cura A distância Como curou Os outros Dez leprosos Para mostrar uma coisa Para nós Jesus é capaz Não apenas de curar Sua enfermidade Ele é capaz De se compadecer De você Ele é capaz De sentir a sua dor Ele é capaz De se identificar Com você No seu sofrimento Ele é capaz De dar um passo A mais E além E dizer o seguinte Mesmo que você Esteja apodrecendo Como aquele homem Estava apodrecendo Eu me importo Com você Para mim Você tem valor Para mim Você é importante A palavra tocar Na língua grega Aqui Não é apenas Um toque de leve E sem Até com repulso Até com Como as vezes Você e eu fazemos Uma pessoa chega Para pedir uma esmola Para você Está tão suja Tão mal trapilha Tão mal cheirosa Que você é capaz De abrir o vidro Do seu carro E dar uma moeda Um dinheiro Mas evitando Que a pessoa Toque na sua mão Ou aperte a sua mão Ou nunca Aconteceu isso com você A palavra toque Aqui É no sentido De uma espécie De abraço É como se Jesus Tivesse envolvido Aquele homem Mal cheiroso Apodrecendo Eu me importo Com você Eu quero curar Não só a sua doença Eu quero curar A sua alma Eu quero curar Suas emoções Eu quero curar Sua autoestima achatada Eu quero curar Seu complexo De inferioridade Eu quero curar Os traumas Da sua mente Das suas emoções Da sua alma Da sua vida Veja mais O que esse médico faz Além de tocar Esse homem Jesus responde Para ele assim Quero Se tu quiseres Jesus responde Eu quero E Jesus diz Fica limpo A medicina Da época Não podia falar isso A religião Da época Não podia falar isso Os sacerdotes Da época Não podiam falar isso Eles podiam Só identificar E diagnosticar A doença Mas eles não tinham Poder para curar A doença Pois Jesus É o médico Dos médicos Pois Jesus É aquele Que resolve O seu problema Que nenhuma Outra pessoa Pode resolver É aquele Que pega você Na situação Mais adversa Davi Diz Para você Não tem saída Na sua família Na medicina Na psicologia Nos filosofias Humanas Na religiosidade Humana Mas aquilo Que os homens Não podem fazer Para você Eu posso fazer E vou fazer E faço agora Fica limpo Fica limpo A terceira coisa Que eu chamo A sua atenção Aqui no texto É a cura Veja você Comigo Por gentileza No versículo 13 Está escrito assim E no mesmo instante Lhe desapareceu A lepra A lepra Era uma coisa Tão grave Lá naquele Primeiro século Que a cura De um leproso Era considerada Pelos judeus Uma Ressurreição Quando alguém Ficava leproso Já podia assinar O atestado de óbito Só precisava Marcar o dia Não dá para marcar o dia Mas o atestado de óbito Já podia ser assinado Não era reversível Essa doença Era impossível Que alguém pudesse ser curado De uma maneira Natural da medicina E o texto nos informa Que não foi depois De uma semana Nem foi depois De um mês Não foi depois De um ano Não foi depois De um tratamento longo Diz o texto Que imediatamente O homem Ficou Curado Lhe desapareceu A lepra Mas isso Implica Outras coisas Irmãos Isso implica Que aquele homem Se já estava Todo coberto De lepra Ele já estava Deformado Certamente As cartilagens Não existiam mais O nariz As orelhas Os lábios A ponta dos dedos Tudo isso Estava já Contaminado Tudo isso Já estava Deformado E Jesus Refaz Esse homem Jesus Repagina Esse homem Jesus Devolve Esse homem O seu estado Anterior Jesus faz Um milagre Pleno e completo Não só Fazendo com que A enfermidade Desaparecesse Mas o seu corpo Fosse restituído E restabelecido Eu quero dizer Para você Que a sua cura Hoje pode ser Completa Eu quero dizer Hoje para você Que por pior Que seja a situação Que você entrou Aqui Com seus dramas Com as suas angústias Com seus traumas Com seus recalques Com as suas dores Com seus pecados Com as suas mazelas Com as suas quedas Com seus fracassos Jesus está aqui hoje E Ele é poderoso Para reverter A situação mais difícil Da sua vida E trazer para você Cura completa Libertação plena Libertação plena Mas há uma outra coisa Que eu quero destacar No texto Veja comigo O que Jesus disse Para ele No verso 14 É o testemunho Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém O dissesse Mas vai E disse Mostra-te ao sacerdote E oferece Pela tua purificação O sacrifício Que Moisés determinou Para servir De testemunho ao povo Jesus dá duas ordens Para ele Uma compreensível Outra parece que não Imagine uma pessoa Que está Sentenciada a morte É curada É restabelecida E agora Quem o curou Não conta nada Para ninguém não Ele não conseguiu Cumprir essa ordem Ele contou Para todo mundo Ele saiu Propalando isso O que é curioso É que às vezes Hoje Jesus diz Vai e conta Para todo mundo E a gente se cala Hoje o pastor Eval disse aqui Que 93% Dos crentes Hoje Nunca levaram Uma pessoa a Cristo Não porque Não receberam De Jesus Usa uma ordem Ide Por todo mundo E pregar o evangelho Mas é porque A despeito De terem sido curados Libertos Perdoados Redimidos Resgatados Nós guardamos Essa mensagem Para nós Nós não repartimos O pão Com quem está com fome Nós temos o remédio E nós omitimos o remédio Nós temos a saída Para as pessoas Apresentou o evangelho E nós nos acovardamos Este homem Foi proibido De falar E ele falou Mas quando Jesus Vai e disse assim Vai lá Vai lá Oferece o sacrifício Ao sacerdote O que Jesus está dizendo Isso? Ele não estava curado? Claro que estava curado O que Jesus está fazendo É protegendo Este homem Se este homem Retornasse Desse local Para a sua casa Ele poderia ser Rejeitado As pessoas Podiam olhar para ele Com censura Com milindres Era o sacerdote Que dava o diagnóstico Da doença E era o sacerdote Que liberava a pessoa Da doença Não, está curado Pode voltar Era como se eu tivesse Um certificado de cura É como se eu tivesse Uma garantia De que ele podia Retornar a sua família Ao seu trabalho A sinagoga Aos seus encontros sociais Sem qualquer possibilidade De alguém olhar para ele Não, você não pode entrar aqui Porque você pode ter Ainda ler para você De fato Talvez ele não ter se curado Jesus está Protegendo este homem Com esta ordem Isto é um testemunho De que o milagre de Jesus É verificável É público E é real O que Jesus pode fazer Na sua vida Como fez na vida Daquele homem Não é alguma coisa Subjetiva Apenas É algo concreto Tangível Palpável Real Que as pessoas Podem ver E podem testificar Que o milagre De fato aconteceu Na sua vida Mas Notem vocês Um outro aspecto Um quinto aspecto Neste texto Que é o impacto Que isso produziu Versículo 15 Porém O que se dizia Seu respeito Cada vez Se divulgava mais E grandes Multidões Afluiam Para o ouvirem E serem curadas De suas Enfermidades Em outras palavras Quando Jesus Mudança E vem E vem esse milagre E vem essa libertação E vem essa cura E vem Tudo aquilo Que aconteceu De glorioso Na sua vida Elas querem Também Elas querem Experimentar Isso também E elas se interessam Por isso também E elas querem Ouvir a mesma mensagem Também E elas querem Receber o mesmo milagre Também E por isso diz Que grandes Multidões Afluiam Para ouvi-lo E para serem curadas A grande pergunta Hoje talvez Seja essa Quem eu estou Atraindo Para Ouvir Jesus E para receber De Jesus Um milagre Será que a minha vida Atrai as pessoas Para Jesus Ou a minha vida Afasta as pessoas De Jesus Quando as pessoas Me conhecem Elas querem Ouvir de Jesus Ou quando as pessoas Me conhecem Elas ficam Como que Recebendo um obstáculo Somos pedra de passagem Ou somos pedra de tropeço Mas eu quero concluir Último ponto É impressionante A atitude de Jesus Verso 16 O retiro de Jesus Em face de grandes multidões Afluírem para o ouvir E para serem curadas De suas enfermidades O verso 16 Responde Ele porém Se retirava Para lugares solitários E orava Por que Jesus fez isso? Parece incompreensível De novo para nós Ele era um pregador E ele estava na Galileia Na sua itinerância Pregando Pregando E pregando E pregando E agora Vem grandes multidões A ele Para ouvir Para serem curadas E em vez De ele ir na direção Das multidões Para pregar Para elas E para curá-las Ele se retira Ele se afasta Ele vai para lugares Solitários Para orar Meus irmãos O que Jesus Está nos ensinando Aqui É que a nossa Relação Com Deus É mais importante Do que a nossa Relação Com as pessoas O que Jesus Está nos ensinando Aqui É que a oração Precisa preceder A pregação O que Jesus Está dizendo aqui É que nós Não podemos Atender A demanda Das multidões Se nós Não formos Revestidos Com o poder De Deus Que vem por Meio da oração Tanto é fato Que no verso Seguinte Verso 18 Quando ele Retira-se Para orar Em lugares Solitários Diz o versículo 17 Olha comigo E o poder Do Senhor Estava com ele Para curar As vezes Falta nos poder Porque falta nos oração As vezes Falta nos poder Porque nós estamos Muito atrelados A um ativismo Fazendo 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 E não paramos Para recarregar As baterias Muitas vezes Nós estamos Correndo demais E não estamos Nos assentando Aos pés Do Senhor Para buscar A falta dele Para buscar O poder dele Para realizar A obra dele Eu quero dizer Para você Que Jesus É o mesmo E talvez Alguém aqui Está aflito E talvez Alguém está Aqui Precisando De um milagre Na sua vida Talvez Alguém está Aqui hoje Dizendo Senhor Ou o Senhor Faz um milagre E eu não vejo Saída Pois se você For a ele Com o coração Quebrantado Tenha certeza Ele se compadece De você Ele toca você Ele cura você Ele restaura você Ele restitui Alegria A você Ele faz Tudo novo Na sua vida Vamos ficar em pé Vamos orar Ao Senhor Deus nós te agradecemos Porque este episódio Ocorrido no ministério De Jesus É para nós Um espelho Daquilo que tu Podes fazer Ainda hoje Talvez A nossa doença Não é uma lepra Mas tu conheces As doenças Do nosso corpo E da nossa alma Tu conheces Aquelas áreas Da nossa vida Que foram Manchadas Que foram Destruídas Que tem sinais De morte E que existe Um avanço Galopante Do mal Em ação E a não ser Que tu Interrompas Este fluxo Do mal Que está nos Destruindo Não há esperança Mas nós Estamos aqui Na dependência Da tua graça Humilhados Prostrados Aos pés Do Salvador Dizendo a ele Senhor Se tu quiseres Tu podes Purificar-me Ah Senhor Estenda tua mão Nesta tarde Traz cura Traz perdão Traz salvação Traz restauração Traz ânimo novo Senhor Levanta o caído Ergue o prostrado Tira da caverna Da morte Aquele que está indo A passos largos Para uma perdição Eterna E traz esperança Para os desesperançados Em nome de Jesus E para a glória De Jesus Amém Tira da caverna 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 Obrigado.